Na noite de ontem, o jurista Joaquim Barbosa fez a palestra de abertura da 18ª edição da Feira e Congresso de Transporte e Logística à TranspoSul. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-procurador da República falou sobre o cenário político e econômico do país. A feira acontece até amanhã no Centro de Eventos da Fiergues, em Porto Alegre. A feira é a feira, a feira é a feira.